Pela minha história Vem tentar furar o chão Vem tentar furar o chão E agora Eu vou contar pra você Do amor Do princípio Pela princesa Camila Pela princesa E agora Esse é o fone da história De amor E nem voltado E agora Eu vou voltar No amor No brisque está chegando Pela princesa e barra No amor No brisque está chegando Pela princesa e barra Teme tra-se de치-de-si Teme tra-se deetil Teme tra-se deetil Teme tra-se deetil Guarda aí! Fulae meu! Fulae meu na Myrna Na simpeatada Na simpeatada Na simpeatada Não fure em uma Ai você Teme tra-se de Lgerei, lgerei! E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí.